Um vídeo novo está prestes a começar. Por favor, deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas. Olha o desfoque... Ai, quase que eu roubo... Oi, Netflix, tudo bom? Olha, eu ia começar a gravar agora há pouco, mas... Né? A chuva já chegou. Mas, meninos e meninas, olha o que estava aqui na minha casa. Entendeu? Liguei o jogo agora há pouco, cliquei... O que significa, meninos e meninas, que agora temos a família! Feliz 2020 pra vocês. Eu já comecei o ano pegando o Shiny. Primeiro Pokémon do dia, como vocês podem ver. Vamos ver qual que é o IV disso aqui. Mas tá bom, porque eu não tinha um segundo pra fazer a família. Agora eu tenho o Growlity, Arcanine e Shiny. Pois bem, meninos e meninas. Chegou a hora da primeira vez do ano que a gente vai fazer isso. E primeira de muitas, porque eu sei que iremos pegar um Shiny agora nesse momento. Ou não, né? Porque eu já comecei como Gameplay. Primeiro Pokémon do dia que eu cliquei era Shiny. Você já foi mais humilde... Desculpa. Olhe bem para os olhos dos seus problemas. Deseje coisas boas para 2020. Olhe para a sua conta e diga... Conectar componentes! Mão inspirador, chorando com o primeiro do ano. Componentes conectados, meninos e meninas. Vamos ver aonde irá nos levar este radar da Equipe Roquete. Olha, menino. Desce nessa rua mesmo. Olha, eu tenho uma teoria nova para testar. Uma teoria não, uma hipótese, né? Na verdade, eu vi do canal do Caio. Caio Saúde. 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 Saúde ou Saúde. Não é Saúde porque não tem ação. Então é Saúde. E olha só quem encontramos, senhoras e senhores. O moço da Batata Doce. Cliff! Também conhecido como eu mesmo, quando eu fizer um cosplay dele. Porque dá. Vamos olhar um pouquinho e vou ficar parecendo um Clip. Clip não. Cliff. Clip. Sim, sim, Wesley. Você vai entrar na academia para ficar parecendo um Clips. E aí, bom. Vamos montar uma formaçãozinha aqui de batalha contra ele. E aí eu falo mais um pouco mais da teoria daqui a pouco. Olha só. É bom você fazer isso perto da sua casa. Até porque você vai precisar voltar na mesma Pokéstop onde o líder da Equipe Rocket está depois de uma hora. Então, por exemplo, se vier a Shine aqui, já meio que já foi os planos. Se não veio o Shine, aí vou ter que testar outra vez. Achar de novo. Reunir de novo os componentes e testar de novo. Mas é o seguinte. Agora são 4 e 10. Vamos ver se vai vir Shine. Shine não. Não é Shine. Então, segundo o usuário do Reddit e o vídeo do Caio. Ao invés de eu capturar o Stuntler, eu saio. Daqui uma hora, o IV dele vai mudar. Ou pode ser que ele... Vem outro Stuntler. Entendeu? Tipo, vem outro Stuntler. Vem outro CP. Vindo outro CP significa que veio outro Stuntler. Então, daqui a duas horas, eu vou voltar nesse mesmo Pokéstop, nesse mesmo local. Pode ver que o Cliff ainda está aqui. É... Para ver se vai mudar alguma coisa. Se o Stuntler vai sair de 4, 3, 4 para outro CP. Ou se ele vai vir Shine, confirmando a hipótese de usuário do Reddit. Então, vamos ver lá. E também do vídeo do Caio, né? Que duas horas nós retornamos, senhoras e senhores. Mas antes... Mas esse que você está vendo aí na tela, é uma gravação de tela de um dos dias que eu estava caçando por aí. É um ano novo que eu decidi... É um dia que eu decidi não postar. Que eu fiquei de boas. Que eu falei, eu não vou postar. Direito meu. Dá um descanso. Que é até porque vocês estavam um pouco se lixando para o ano novo, mas se importando com os fogos e champanhe e tudo mais. E aí é o seguinte. Eu achei esse V-Shine, né? A confirmação de que não. Não eu peguei o Daily Bird e também não peguei o Stuntler com a cor de Chernobyl. Queria muito, mas eu sei que no próximo Natal eu posso tentar de novo porque com certeza o Stuntler vai voltar. Entendeu? Óbvio. Porque é tudo nesse jogo que vai, meu amigo. Uma hora é volta. É tipo uma Beyblade. Fica girando até umas horas. Lembrando, meninos e meninas, que eu ainda tenho ovos do evento a serem chocados. Então pode ser que o Stuntler esteja num ovo de set, Shine, ou o Pichu Shine também com chapéu. É difícil. É. Mas, né, não é impossível. A pata de Arceus irá agir sobre este celular. Eu tenho... Ah, um cheiro de Jequiti. Tá cheirando muito de Jequiti. Acho que eu passei perfume demais. Pois bem, 6 horas da tarde, senhoras e senhores. Eis que um ovo choca. Vamos ver se eu dou sorte com o Stuntler ou um Pichu Shine. Ainda é do evento antigo esse ovo. Podia ter sido pelo menos Shine. Tudo bem, né? Fazer o quê? Opa, não. Quero evoluir, não. Não sei nem o evento disso aqui. Pelo amor de Deus. Não, quero evoluir, não. Tá bom. É. Bom, pelo menos a gente abre aqui um espaço para novos ovos do Marató Novo. Marató. Marató. Amo o nome desse evento. É muito bom. Não é não. Bom, voltamos aqui. Encontramos Cliff mais uma vez. Que ele permaneceu na Pokéstop. Afinal de contas eu não capturei o Pokémon. Vamos clicar de novo. E vamos ver. É. Se vai vir Shine. Não. Não mudou Shine mais. Mudou o CP. 4, 4, 6. Era 4, 3, 4. Se eu não me engano. Mudou o CP. Bom, então você pode ver que, né? Primeiro um ovo chocou. É um ovo de dois. E pode ser meu Pichu. Entendeu? Você dê o meu O. Você dê meu Pichu Shine. Não. Tá bom, vai. Eu sei que vocês estão esperando isso. Só para começar o ano bem. Entendeu? Porque essa piadinha não pode morrer. Watch o Ganador. Watch o Watch o Ganador. Dum, dum. Perdi a graça. E o IV. Tá bom. Eu vou guardar para o dia da comunidade. Lembrando, meu povo. Que esse negócio de Watch o Watch o Ganador. É uma simples piadinha. Entendeu? Não é completamente inofensiva. É só uma piadinha, tá bom? Olha, tá ficando noite. É por isso que essa iluminação tá bem da porca. Mas sobre esse teste da equipe Rocket. É bom salientar que é um teste. Não dá para garantir que realmente vai maximizar as chances de você pegar a Shine. Até porque, até agora, eu não vi nenhum exemplo. Baseado nesse exemplo que eu acabei de fazer desse teste. De que efetivamente veio o Shine na segunda tentativa que você foi checar o Pokémon. Sabe? Que a pessoa foi checar o Pokémon. Eu ainda não vi esse exemplo. Se você tiver, por favor, coloque o link nos comentários. Pra eu poder dar uma olhada também. Assim eu divido com a galera do canal e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, convido você a visitar lá o canal do Kai. Pra você ver o teste dele. O teste dele tem plot twist. Tem surpresas. Foi legal. O vídeo tá bem legal. Acho que você deve gostar também de ver esse teste. E você pode fazer esse mesmo teste. E se você já fez. Porque já entrou gente em contato comigo no Instagram dizendo que já fez e tal. Conta pra mim qual é o resultado aí nos comentários. Pra gente saber como é que tá indo. Enfim. Quem sabe alguém conseguiu o Shine já na segunda tentativa. Temos duas rides aqui pra checar, senhoras e senhores. 7,20 e 7,5. Eu vou esperar essas rides acontecerem. Enquanto isso, eu vou caçando, vendo o que aparece aqui. Quem sabe eu não consigo pegar um Pikachu de festa Shine. Afinal de contas, o Pikachu de festa desse evento vai estar aparecendo de forma selvagem. Porém, o Pichu e o Whirlpool vão nascer no ovo de 2. Ambos podem vir Shine. Assim como o Wabble Fetch e o Hatch Kid. Ô meninas, acende a luz aí! Lumos. Sabia que não ia dar certo cabular a sala de Hogwarts. Lumos. Agora sim. Pichu e o Whirlpool nos ovos de 2 com a sua versão brilhante e com o chapéu de festa. Você tem essa possibilidade. Assim como o Pichu também tem a possibilidade de uma outra opção que são os ovos de 7. Pode vir brilhante também com o chapéu de festa. As rides de Tier 2, ou seja, de nível 2. Mas Whirlpool e Wabble Fetch podem aparecer na sua versão Shine com o chapéu de festa. Ou você pode só pegar a versão normal com o chapéu de festa também, caso você não tenha registrado. Enfim, essas coisas todas. Além disso, no fim do sétimo dia, se você andar uma grande quantidade de quilômetros, você pode ganhar, garantido, uma pedra de Unova, 15 doce raro e 50 mil de Dust, que é um prêmio que não dá pra dar, não tá dando pra dispensar, né? Dust não é pão pra dispensar, ainda mais nessa grande quantidade aí. Essa grande quantidade aí. Tem uma quest de derrotar um recruta da equipe Rocket que vai vir alguma coisa boa que eu não sei o que é. Meu Deus! Pelo amor de Deus, parei com essa quest. Outros níveis, não! Outros níveis, o Shiny, não! Mas se vier, vai ser moeda de troca. Aqui você vê um caso raro de um cara que tomou muito whey protein e fez muita academia. Que nasceu mais dois braços. Isto é incrível! No Globo Repórter, um cara que fez academia e decidiu socar um patinho de borracha, que é o Pórigon Z. O que a gente não faz pra passar o tempo? Tudo isso só pra esperar a raid começar pra ver se é o Wobbuffet ou o Hatcate. Mais um pó... Gente, é impressionante. Qual que são os pokémons da equipe Rocket que aparecem muito pra vocês? Porque aqui, antigamente era só Snorlax e Dratini. E agora o Dratini tá mais raro e só tem Pórigon e Zubat. Entendeu? Zubat, Pórigon, até umas horas. Se bem que no evento de Natal teve alguns Delibird. Tinha bastante Delibird. Eu peguei bastante Delibird. Eu peguei não, bastante é exagero, né? Eu peguei uns quatro. Tinha muito Snorante, na verdade. O crente que ia spawnar em abundância Pikachu de festa, entendeu? Pikachu com chapéu de festa, pra ter a chance de pegar o Altoshine. Misericórdia. Olha isso aqui. Só o Churume spawn, hein? Bem que tem um PID, né? E meu Deus do céu, que humildade que eu tô. Porque antigamente aparecia um Beldon, eu desfaleci, entendeu? Eu já saia correndo com nenhum louco. Agora aparecia um Beldon, eu falo... Olha, se tiver perto aqui eu pego. Se tiver longe eu não vou correr atrás não, quando sou obrigado. Pois é, amiguinhos bruxas de Blair. Porque com essa iluminação é o que tá aparecendo. Foi só reclamar que apareceu, né? Põe zaralhada pra pegar, mas não vou deixar. É... Shine... Não. Não, não é Shine, não. Mas tem 116. O que isso quer dizer? Que tem 116 de PC. Nada de especial. Ih, quase que eu traquei uma Ultra Ball. Tá louco, Wesley? Que isso? Traquei uma Gretchen Ball. Taquei uma Gretchen Ball mesmo. Eis que a raid começou, meninos e meninas. Aí você pode ver Giratina Origem. E o Abuf... Cara, ela fêmea com esse batom, com esse chapéu de festa gigante. Fazendo assim, ó... Parece aquelas... Tá numa rave doida de tequila, sei lá, entendeu? Tipo, despedida de solteiro. Ai, meu Deus, vou casar! Vou casar! Eu tenho que ficar bem doida, entendeu? Ah, vou tomar um pó de Stardust. Êêê! Uh! Ah, olha... Eu jogo todo jogo assim, tá? Eu sou besta. Eu sou meio besta. Eu sou meio bobo. Mas, cara, aproveitando e falando de o Abufet, cara... Na verdade, é um dos bons... Nossa Senhora, o contato imediato de terceiro grau ali atrás, ó. Deus me livre. Sem nem o que é aquilo. Passa reto! Passa reto! Passou reto, graças a Deus. Mas falando de o Abufet, o Abufet na verdade é bom no PVP, cara. Na Liga de 1500. Mas ele tem que estar maximizado e é bom você usar como borrifada. E na realidade, o que é bom mesmo no PVP é você ter ele com retorno. Então, retorno, borrifada e o caco lá de espelho. O caco espelhado, alguma coisa assim, você sempre vai ter. Que é o único ataque que ele aprende originalmente, dentro do Pokémon GO, né? Vamos ver agora se vai ser Shine. Vai ser Shine fica-osa. Não. Não, não começamos com tanta sorte assim. 537. Deixa eu capturar. O discaco espelhado é casaco espelhado, tá? É... Só pra corrigir. O IV é bem apresentável. Não. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Nossa mãe. Credo. Tá muito escuro agora, meu povo. Pior que a lanterna que me iluminava, acabou. A bateria. Vamos ver se sua bofete já vinha em Shine. Nossa. Não é Shine. Misericórdia. Meu povo, muito obrigado por assistir esse primeiro vídeo do ano. Tá tudo escuro, tá tudo só churo. Meu Deus, tem lanterna nesse celular, minha gente? Tem. Tem lanterna. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra você, mas ela tá no canal. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Um grande abraço a vocês. Feliz ano novo, feliz 2020, muitas capturas boas e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, minhas redes sociais são na descrição. Me sigam principalmente no Twitter e no Instagram, onde eu mais interajo com vocês. Beijo, tchau.